Olá, para quantas pessoas você falou de Jesus nos últimos 28 dias? E agora, se a gente incluir a sua rede social, você tem noção do alcance que as suas postagens tiveram? Eu sou José Schmidt, sou líder de comunicação na minha igreja, Adventista Central de Novo Hamburgo, e hoje quero mostrar para você um pouco do alcance, um pouco da força que tem uma página em rede social. Eu vou mostrar para vocês a nossa página no Facebook. Entre os dias 14 de setembro e 11 de outubro, nós tivemos 16.911 pessoas alcançadas. Aqui você tem os 6.874 enganjamentos para publicação e 53 curtidas na página. Sabe quando pedimos para você curtir e compartilhar? É para que o algoritmo da rede social entenda que o conteúdo é relevante, e assim ele vai ser mais sugerido e mais distribuído na timeline de outras pessoas. Sabe que talvez você seja uma pessoa tímida, tenha medo de falar, mas apenas comentando, compartilhando e curtindo, você pode nos ajudar a levar essas postagens para muito mais pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado, qualquer coisa, estamos à disposição aí. Um grande abraço e fique com Deus.